Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o InsiderCast. Lambejos! Olá Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre comunicação em tempos desafiadores. Antes de começar, eu queria até fazer uma pequena brincadeira, que é o seguinte. Eu acho que 2020 e 2021 são os tempos mais desafiadores para todos aqueles menores de 80 anos. Se você tem menos de 80 anos, esses dois anos foram desafiadores ao extremo para você. E assim, a maioria das pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que criar novas rotinas no trabalho, tiveram que simplificar o seu dia-a-dia simplesmente porque, infelizmente, perderam a mobilidade por causa da pandemia. E tudo isso é muito desafiador também para as empresas, pelo seguinte, muitas das empresas precisam da proximidade com os clientes. E a partir do momento que você se vê obrigado, você não, mas acho que todos nós nos vemos obrigados a ficarmos em isolamento, essa proximidade acaba sendo quebrada, pelo menos da maneira antiga que as empresas se relacionavam com os seus clientes. Então, as empresas também tiveram que se reinventar, elas também tiveram que buscar meios e maneiras de manter o contato com os seus clientes. Além disso, elas tiveram que se reestruturar. Muitos setores de várias empresas que estavam, entre aspas, atrasados, tiveram que se reinventar tecnologicamente. Também temos que entender que as empresas tiveram que melhorar o relacionamento com seus colaboradores e também tiveram que repensar o seu mercado como um todo. E para falar sobre esses temas e outros assuntos, nós temos uma convidada muito especial. É a Karina Cunha e ela é gestora de comunicação corporativa. Karina, muito obrigada por ter aceitado esse convite e seja muito bem-vinda ao Insidercast. Ai, eu que super agradeço esse convite. Adoro podcast, né? Então, estou, assim, no pinto no lixo. E também, como sempre, eu tenho aqui meus dois amigos e sócios, Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Karina. Sejam bem-vindas ao Insidercast. Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio. E Fá, seja bem-vindo a mais uma gravação. Tudo bem por aí? E aí? Opa, agora estou ligando aqui minha nave para bater esse papo com vocês. Karina, seja bem-vinda. Cleiton, Bá. Vai ser muito intenso esse bate-papo de hoje. E um período muito desafiador para todos nós que estamos em meio a essa pandemia. Que, se Deus quiser, a gente vai passar logo, logo por essa. E, para começar essa conversa, para a gente esquentar os motores aqui do Insidercast, a gente quer perguntar para a Karina sobre questão de comunicação em pequenas, médias e grandes empresas. O que essas empresas devem priorizar num momento como esse, num período desafiador, como a gente está vivendo agora na pandemia, Karina? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Olha, Fábio, eu acho que um dos principais pontos, independente do tamanho da empresa, é deixar todo mundo na mesma página do que está acontecendo. Qual é a informação que eu posso passar naquele momento? A informação possível? Eu acho que, às vezes, alguns gestores ficam pensando, eu não tenho uma resposta para dar sobre esse tema, mas, inclusive, falar que não tem uma resposta é dar uma informação. É deixar todo mundo na mesma página, e assim tu consegue deixar, ou pelo menos tenta, da melhor forma possível, deixar todos alinhados nas expectativas. Eu acho que alinhamento de expectativa do que acontece de informação é o principal para todo mundo nessa época que a gente vive, independente do tamanho da empresa. Karina, você que vem da comunicação no setor de concessões rodoviárias, interstaduais, que é um setor que talvez tenha sofrido um pouco justamente por causa da pandemia, do isolamento, das pessoas terem ficado mais em casa, né? Como foi comunicar os colaboradores, os usuários, a ouvidoria, o saque, a assessoria de imprensa à distância, sem deixar de manter eles próximos de você? Como que foi esse desafio de, mesmo à distância, ter todo o setor ali que você lidava próximo de você? Eu acho que eu tinha uma pequena vantagem, vamos dizer assim. A concessão em que eu atuava, ela era muito grande. Ela era a maior concessão de rodovias federais no Brasil. Hoje, em tamanho, existe uma outra concessionária em São Paulo. São 1.176 quilômetros de concessão. Então, a gente já tinha que lidar com o distanciamento físico de pessoal de imprensa, dos colaboradores e, principalmente, dos usuários, que é como a gente chama cliente em concessão de rodovia, né? Então, a gente já fazia um trabalho muito online, principalmente com imprensa. Então, o trabalho era praticamente online e WhatsApp funcionava muito, telefone, e-mail, enfim. E a gente sempre buscava formas diferentes de se comunicar, usando muito os líderes. Os líderes eram as pessoas que estavam mais próximas das pessoas em campo. Porque, na pandemia, com a questão do lockdown, nós não deixamos de trabalhar, de atender na praça de pedágio, atender socorro médico e mecânico. Claro que a empresa sentiu, porque o movimento caiu bruscamente, né? Principalmente de veículos de pequeno porte, caminhões até não tanto. Mas, naquele primeiro momento, em março, ali, em abril, caiu demais. É óbvio que as pessoas ficam preocupadas. Então, a gente teve que fazer um movimento de ser ainda mais constante na comunicação, né? Ser simples e direto. E sempre, como é que eu posso dizer? A gente orienta, mas prestando contas do que a gente vinha fazendo. Principalmente internamente. Então, orientar... Teve aquela primeira orientação, não sei se vocês lembram, de não usar máscara. Só quem era... Quem tinha suspeita. Aí, logo em seguida, é pra usar máscara. E, enfim, né? As coisas mudavam muito rápido. Então, a gente fez um vídeo que a gente tinha essa vantagem de ter médicos na empresa, por motivos de socorro médico. Fazer um vídeo dizendo por que que não podia usar máscara. Depois fazer outro material dizendo tem que usar máscara, né? Depois fazer outro material e assim a gente ia indo. Então, acho que tem que ser constante, simples e direto. E usar todas as ferramentas à tua disposição que funcionam pra empresa. No nosso caso, lá era a liderança. Primordial. Não foge disso. Utilizávamos muito lá também o WhatsApp. Funcionava, sim, que era uma maravilha. Karina, tem uma edição especial do Trust Barometer, da Eldman, que diz o seguinte. Oito em cada dez países pesquisados perceberam que os empregadores eram mais preparados pra lidar com o vírus do que o próprio governo. Eu acho que isso, pra mim, é meio óbvio, né? Porque o governo é sempre muito devagar, muito moroso, muito burocrático. E as empresas, elas são mais ágeis até pela composição delas e pelo mercado em si. Porque uma empresa muito burocrática, ela acaba perdendo vantagem competitiva. Então, é da natureza da empresa, ela ser ágil em soluções. Então, pra mim, isso não é novidade nenhuma. Mas a minha pergunta aqui é a seguinte, Karina. Qual o papel da comunicação e do empregador diante desse cenário? Olha, a comunicação precisa estar no comitê de contingência, ou no comitê de crise, ou no comitê COVID, como vocês quiserem chamar. Isso é obrigatório, mandatório, pra qualquer empresa. O profissional de comunicação, ele precisa ser curioso. Então, assim, acho que eu nunca li tanto sobre vírus como eu li no início da pandemia. E vocês sabem, né? Muitas informações eram desencontradas, a gente lidou com muita fake news. Então, eu acho que o papel da gente, de comunicador, do profissional de comunicação, ele ser, estar num comitê de contingência, então, de crise, de COVID, como quiser chamar. Ele ser a ligação com a alta direção. Eu acho que é primordial, assim, que se troque com a alta direção, que seja o profissional de comunicação, fazendo reportes rápidos ou fazendo as reuniões semanais, enfim. A gente adotou reportes quase que diários no início, e depois a gente conseguiu estruturar uma newsletter rápida pros diretores, enfim. Qual o papel do empregador diante desse cenário? Seria mais ou menos o seguinte, qual você acha que é a responsabilidade do empregador diante de um cenário de uma pandemia? Diante do que a gente vive hoje, que não temos como ter uma constância vindo de órgãos públicos, eu acho que a credibilidade dos órgãos públicos, de forma geral, foi mais testada do que, ainda mais testada do que já é normalmente. Eu entendo que é o papel da empresa procurar formas de manter essa pessoa, manter o seu empregado seguro. Seja mentalmente, fisicamente, né, enfim. Então, o nosso papel como empregador é buscar a melhor forma possível que as pessoas estejam seguras, de forma ampla. Então, a empresa que eu trabalhava, o administrativo, pode ir pra casa, trabalhar remotamente, mas quem era do operacional, não. Então, como mostrar e demonstrar pras essas pessoas que elas estavam seguras? Eu acho que o demonstrar, às vezes, é mais difícil, né, a pessoa ter isso, assim. Então, a gente vivia orientando e mostrando o que nós estávamos fazendo. E, dentro desse meio, não sei se... Teve a MP936, né, que teve a questão das reduções de jornada pras pessoas. Então, a gente teve todo um outro trabalho de comitê e de comunicação, porque a empresa adotou a MP936 de redução de carga e salarial, pra gente demonstrar pras pessoas que essa atitude estava sendo tomada justamente para preservar seus empregos. Então, teve um trabalho muito grande e educacional aí também. E foi muito positivo, muito positivo. Não tivemos nenhum tipo de problema com o sindicato, por exemplo, ou com reclamação de funcionários e tudo mais. E por falar em trabalho educativo, a gente tem aqui um tema que a gente gosta de mencionar, principalmente com os líderes, como você, Karina. líderes que tiveram que mostrar realmente a sua força, a sua resiliência no período de pandemia. Qual foi o papel da sua liderança dentro desse contexto aí de pandemia, desse período desafiador, pra guiar os demais colaboradores no processo, pra manter o rumo, manter todo mundo no trilho? Conta pra gente. Nós trabalhávamos, e muitas empresas são, assim, com diversos níveis de liderança, né? Então, tinha diretoria, os gerentes, coordenadores, supervisores e líderes, que era a parte mais simples, assim, líder imediato de alguns locais de trabalho. O que a gente adotou e funcionou? Porque as pessoas são diferentes, né, gente? Todos são iguais, não adianta. Nós adotamos o seguinte, fazer materiais, por exemplo, Q&As internos, pros líderes, pros supervisores. Líderes, quando eu digo gestores, um todo, né? E como nós já tínhamos o hábito de fazer reuniões virtuais, porque as pessoas ficavam espalhadas, como nós estamos aqui hoje, né? Trazer todo o material pra eles antes. Então, assim, tudo o que nós fazíamos, que eram materiais mais profundos, ou que poderiam surgir dúvidas, questionamentos, que não fosse um comunicado mais simples, mas mesmo os comunicados simples, os líderes e gestores recebiam antes, era fazer isso. Então, por exemplo, novamente, na MP936, nós criamos um Q&A enorme, desde a pergunta mais simples, até a pergunta mais complexa, explicando como que ia funcionar, qual que era o papel do gestor, como ele poderia explicar, qual que era o momento, como que ele, depois, o passo a passo que ele deveria fazer, eu reuni com o funcionário pra explicar que ele teria sua jornada reduzida, enfim. E juntamos essas pessoas online e fizemos treinamento. Então, isso foi uma parceria muito forte com a área de recursos humanos e pra fazer funcionar. Então, assim, e ainda mais uma empresa que era muito plural, assim, tinha umas pessoas com pós-doutorado e uma grande parte operacional que não tinha um ensino fundamental, às vezes. Então, nós tínhamos uma disparidade muito grande e o grande desafio era alinhar esse discurso. Mas eu acho que o principal que fez funcionar é trabalhar pro material ficar alinhado pra todo mundo e sempre envolver os líderes antes que as coisas acontecessem pra eles fazerem parte do processo. E, claro, né, depois pedindo feedback ou acompanhando alguma reunião ou fazendo alguma coisa pra trazer essas dúvidas. Porque a gente sempre tem gente que é mais quietinha, né, não vai perguntar, fica com vergonha, enfim. Mas eu acho que foi essa questão do alinhamento antes das coisas acontecerem que é importante fez com que funcionasse. Karina, agora falando sobre agilidade na comunicação, você acha que é importante ser veloz na comunicação, seja qual ferramenta a gente utilizar? E pra você, quais são as ferramentas mais importantes da nossa área? A agilidade é fundamental. Apesar de ser uma concessão muito grande, extensa, a rádio corredor, ela é rápida, né? Ou rádio piano, enfim, como as pessoas quiserem chamar, ainda mais hoje em dia com WhatsApp, grupos e, né, enfim. O que nós usávamos, e eu vejo que tem uma grande entrada, apesar de algumas empresas serem bastante restritas, pra gente que tem equipes operacionais que elas não estão no computador, 80% das pessoas não estão no computador, e apesar de falarmos em 2021, nós temos muitas pessoas, gente, que não usa WhatsApp, né? É um nicho que existe ainda. Mas, enfim, nós usávamos muito WhatsApp, usávamos, e no WhatsApp a gente usava pequenos vídeos, a gente usava áudios, a gente usava imagens, a gente usava o líder, precisa usar o líder, não adianta. Então, se alguém não tem o WhatsApp, já passa o vídeo aqui no celular mesmo, na conversa, no dia a dia. E depois essas outras formas que a gente pode chamar de mais tradicionais, né, a própria TV, ou a TV corporativa, ou o mural, e-mail, marketing. Pra nós funcionava muito no escritório a questão do e-mail, por exemplo, né? Mas não invalida de ter o líder, o gestor falando com as pessoas. Eu era muito cri-cri nesse sentido, assim. O gestor precisa conversar, nem que seja pra apaziguar, às vezes, né, os ânimos. Karina, e em qual tom devem ser realizados esses comunicados e como alinhar as mensagens? Eu sou partidária do claro, simples e objetivo. Eu sou muito partidária disso. Gente, não dá pra florear uma situação que não tem que ser floreado. Então, eu passava muito, assim, do tipo, mas é só isso, é só isso, né? É quase como montar um lead, assim. Tem que ser simples e direto. Quando nós temos uma equipe que é muito diferente, assim, tem níveis muito diferentes, tem que ser simples, tem que ser claro. E como eu falei um pouquinho antes, assim, mesmo que a gente não tenha resposta, a gente tem que falar alguma coisa, mesmo que seja nós ainda não temos resposta para determinado assunto. Eu sou partidária disso, e eu acho que isso evita muitas questões de crise ou de problemas internos, né? brincando ou comentando novamente, problemas com sindicato, por exemplo, é simples, claro e direto, não tem muito. Mas é um direto educado, né? A gente vê, assim, nos diretos, às vezes, que não são muito educados. Mas é simples, gente, não precisa ser muito difícil, não. Entrando um pouquinho agora na questão reputacional, o quanto as empresas, elas costumam proteger a sua reputação frente ao mercado, frente aos colaboradores. Como que você acredita que seja a melhor forma que as empresas se blindem em momentos de crise? Até, às vezes, para não deixar chegar até a crise, que é o mais importante. Ah, se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, é que depois do leite derramado é muito mais complicado, né? Então, assim, se eu posso dar uma dica, é mapeie os riscos antes, faça mapeamento de risco, não tem receita de bolo e, às vezes, contratar uma pessoa especialista em gestão de risco vai sair mais caro do que mapear os riscos previamente. Eu acho que a questão das próprias ISO, que cobram muito nas empresas de qualidade, de meio ambiente, né? Enfim, elas nos ensinam a mapear riscos e nós, como profissionais de comunicação, temos que aprender e fazer. Eu tinha uma gestora muito legal que ela falava assim, você acha que pode dar problema? Vai dar problema! E me avisa antes que a gente pode tomar alguma ação sobre isso. E é muito verdade. Como cada empresa tem o seu nicho, né? Então, assim, concessão, por exemplo, tem vários riscos a serem mapeados que vão muito além de apenas um problema com o cliente. Então, nós da área de comunicação, ouvidoria, que participa muito disso também, a gente tem que aproveitar todas as entradas que nós recebemos de contato com o cliente para mapear esses riscos, né? Então, assim, risco ambiental, reputacional, de qualidade, de risco regulatório, concessões são altamente regulamentadas, né? Tem as agências que regulamentam o contrato, então, não tem como não fazer mapeamento de risco. Risco regulatório é muito alto, né? Então, para a empresa não é nem um pouco interessante. Então, isso tem que estar mapeado, não adianta. Marina, agora a gente vai entrar, no nosso trecho aqui do podcast, onde a gente busca sempre a inspiração de quem está conversando com a gente. Então, agora é o momento da gente saber quais foram os desafios da Karina ao longo da carreira, o que aconteceu para a Karina chegar, onde ela chegou. A gente estava conversando aqui nos bastidores que teve um acontecimento muito importante na sua vida, uma pessoinha que se chama Júlia, que tem dois anos, e que te fez enxergar algumas coisas de uma maneira diferente, né? Algumas situações que, para você, antes eram de uma maneira, e agora são completamente outras, né? Inclusive a questão da parentalidade, de como pais e mães podem... Como é que eu posso explicar? Como é que eles podem lidar no dia a dia corporativo tendo os pequenos juntos com eles ali, né? Inclusive a tua fala aqui nos nossos bastidores me fez lembrar da entrevista que a gente fez com o pessoal do Filhos no Curículo, né? Que é um trabalho que ainda precisa ser muito feito, muito divulgado, muito... Realmente a sementinha ainda precisa ser plantada e cultivada ainda nas empresas, né? Conta um pouco para a gente do lado pessoal barra profissional da Karina desses desafios que você enfrentou até aqui. Ai, eu estava pensando agora, fez um... Na cabeça, né? Eu acho que eu tive vários desafios ao longo desse período, já que eu atuo profissionalmente, desde quando eu era assistente analista de implementar um programa de comunicação interna na outra empresa que eu trabalhava, assim, do zero, a partir de uma... De um trabalho de insistência forte que eu fiz de fazermos a pesquisa da Great Place to Work, sabe? Eu falei assim, gente, a gente precisa fazer isso para que você... E aí, quando veio, tinha muito trabalho para ser feito, acho que foi um start muito legal, aí eu... Tá, vamos nessa. Então, assim, a gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Então, né? Deu certo. Eu acho que isso me ajudou a aprender muito do pai, você sabe o que você está fazendo, confia que vai dar tudo certo. Depois, acho que o maior de todos profissionais foi montar uma área de comunicação do zero, como aconteceu comigo quando eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Goiás, literalmente do zero, né? Só com a experiência de ter trabalhado em concessão em outros anos, mas a estrutura já existia. Eu trabalhava numa concessão de 121 quilômetros e passei para 1176. Então, os modelos, eles podem nos inspirar, mas eles não são replicáveis. Isso eu aprendi também. Então, nada não, mas muito do que funcionava para uma realidade que eu tinha, esquece, tá? Usa de exemplo, mas ele não é replicável. Então, isso eu aprendi, me ajudou muito a crescer profissionalmente. A gente pode ter uma referência, mas a referência nem sempre é 100% verdade. Eu acho que isso foi primordial para mim. Então, montar do zero, seja a ouvidoria, a equipe de saque, assessoria de imprensa, relação institucional, a parte de comunicação com empregados. Eu acho que eu fiquei tanto tempo no mundo de concessão porque eu sempre pude e sempre é legal. A gente pode criar muito, assim. Então, profissionalmente, nisso eu sempre fui bastante realizada. E aí, há dois anos, quando a Júlia, eu fiquei grávida, enfim, a gente muda muito o nosso olhar. Eu acho que eu não tinha essa empatia. Eu entendia, vivia, adorava as colegas que ficavam grávidas, achava o máximo, participava dos chás de fralda e tudo mais. Mas é diferente quando é conosco. Então, causas e funções que eu já batia muito como uma questão do machismo, duvidar pela minha idade se eu tinha capacidade ou não. Isso que eu não sou tão jovem, assim, mas a gente vem de... O ambiente é um ambiente muito masculino de pessoas mais velhas, né? Então, aquela coisa do... Ou a gente ignora, ou a gente dá uma resposta mais sim, uma resposta meio... Opa, não, é o momento, né? Ou a gente bate de frente mesmo e vê no que dá, usando sempre aquela premissa de se você vê que vai dar problema me avisa antes, né? Eu fazia isso com o meu gestor também, com o meu diretor. Inclusive, a duvidar da capacidade se uma mulher grávida pode gerir uma área, né? A gente passa por isso ou dúvidas ou alguém faz algum comentário. Eu acho que a Júlia me trouxe muito mais certezas, assim. e uma certeza é que é preciso repensar e sim, é preciso falar porque as pessoas têm vida pessoal, as pessoas têm filhos. A pandemia nos obrigou a ficar em casa, não foi uma opção fazer home office para muita gente, né? Eu achei que eu não conseguiria me adaptar, eu tive problemas para me adaptar, sim, os primeiros meses foram bem difíceis de insônia e tudo mais, mas o filho traz para a gente uma força que a gente não sabe que tem. Então, assim, como a estrutura de vida mudou, que eu tenho aquela pessoinha, eu acho que profissionalmente me tornou mais direta, mais resolutiva, mais criativa, mais, eu já me considero uma pessoa mais organizada, mais organizada ainda, mas eu não tenho toque. eu acho que ele agrega muito para a gente, eu estou falando enquanto mãe, mas para os pais eu acredito que sim também, só que também a pandemia e a Júlia me fizeram repensar que a gente precisa dividir o que é pessoal e o que é profissional, então eu preciso ter momentos com a minha filha, porque ela está em uma fase de crescimento acelerado e ela precisa ainda de mim, e eu preciso dela, porque se os momentos que eu paro um pouco e respiro são os momentos que a gente pensa em outras coisas, eu acho isso muito, muito legal, mas nada impede e não impediu de várias vezes trabalhar, uma mão digitando e outra com ela aqui, tentando digitar junto ou fazendo reunião assim, brincando, com um gritinho acontecendo, um brinquedo passando aqui na frente, ou uma mãe, mamãe, mamãe, são coisas que a gente tem que rever enquanto profissional, a pandemia me trouxe de bom, eu pude ver ela aprender a caminhar, que se não fosse a pandemia eu não veria, seria a tia da creche que veria ela caminhando, eu só me entregaria ela caminhando já, mas, enquanto profissional, hoje eu vejo que não é preciso, como eu posso dizer, não é preciso se exaurir, a gente pode ser um bom profissional sem ficar exausto, principalmente mentalmente, e isso trouxe várias mudanças para mim no final de 2020, hoje eu já equilibrei minha saúde, estava ficando, a pandemia me trouxe isso, já não estava ficando muito bem de saúde, tudo mais, mas eu acho que nós podemos ser bons profissionais sem estarmos exauridos, e olha que comunicação a gente sabe que puxa bastante, a gente tem épocas que são muito, muito cansativas, mas eu gosto de desafios, só eu para mudar para Goiás, ficar seis anos em Goiás para começar do zero, mas se eu não tivesse aceitado esse desafio e eu gosto disso, eu não teria crescido tanto profissionalmente como eu cresci, e se não fosse a Júlia eu não teria crescido mais esse tanto profissionalmente que eu cresci, não quero deixar a responsabilidade nas costas dela, é muita coisa, eu sei, mas foi muito bom, é bom, eu estou numa nova fase e manda jobs, brincadeiras à parte, mas é válido sim, a gente precisa repensar na nossa pessoa como profissional e como ser humano. Karina, a gente está acabando, a gente está chegando ao final do Insidercast, eu acho que a pandemia ela veio realmente para, infelizmente, para tornar o mundo acho que um lugar mais consciente de uma maneira infelizmente negativa, porque a gente, acho que todo mundo tem algum caso ou algum conhecido de alguma pessoa que sofreu com a pandemia, mas o lado bom, se é que tem um lado bom, é o seguinte, nós nos tornamos muito mais conscientes e eu acho que essa consciência e essa humanização que a gente conseguiu durante a pandemia ela vai ser refletida realmente no mercado corporativo, não tem como uma empresa assim, não tem como uma empresa continuar a empregar métodos e pensamentos antigos quando todo mundo quer agora realmente ter realmente qualidade de vida, as pessoas querem ter um psicológico normal e a pandemia ela veio para ajudar nisso, nessa visão, então, querendo ou não, ela também nos ajudou a humanizar um pouco mais o mercado. para acabar, que infelizmente a gente está chegando ao fim, eu queria que você deixasse um recado final e também deixasse as suas redes sociais para os insiders poderem te encontrar. Ah, claro. Se eu pudesse, o meu recado final, respirem, que vai dar tudo certo, não deixem de ser claros, objetivos e diretos, por mais que isso seja difícil no contexto onde você está. e em terceiro lugar, sejam esse canal, esse elo de ligação da alta gestão com os demais colaboradores. Não esqueçam de ser facilitadores. Acho que um dos principais papéis do profissional de comunicação é ser facilitador. Então, ao mesmo tempo que você transita com a alta gestão, transite também com a operação nacional. isso é beber na fonte para um profissional de comunicação. E o meu LinkedIn é Karina Cunha, Karina com K. Pode me adicionar, vamos trocar informações, conversas, desabafos. Estou aí para toda e qualquer tipo de conversa. Karina Cunha também no Facebook, que são as duas principais redes que eu utilizo hoje. E, dá para editar? eu ia querer falar uma quarta que eu sou, assim, ouça um podcast, gente, a melhor coisa. Eu ainda não entrei no Clubhouse, recebi um convite ontem, já estou curiosa. Mas, pode deixar os três, senão vai ficar que eu vou ter que falar tudo de novo. Mas são essas três principais, gente, minhas duas redes que eu mais utilizo. Twitter, eu sou só leitora, não sou usuária, não. Muito obrigado, Karina, por compartilhar com os insiders os seus contatos. Foi um prazer receber você aqui no Insidercast. E se fica uma mensagem para um episódio como esse, é empatia e solidariedade. Que isso que está movendo todos nós profissionais, não só profissionais de comunicação, mas profissionais e pessoas para o lado humano. Esse foi um grande desaprendizado nesse período da pandemia. Fá, faço do seu recado o meu recado final. Eu espero que realmente, como você disse, não só a gente de comunicação, mas todos os setores da indústria, todos os setores de trabalho no geral, não só do corporativo, a gente tenha realmente mais empatia, mais humanidade e, só reforçando mais uma vez, relembrando o nosso lema aqui do Insidercast, a gente sempre tem que lembrar que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Eu acho que isso reforça muito do teu recado, reforça essa empatia e reforça o que a gente tenta trazer de mensagem aqui no Insidercast. Então, obrigada, Karina, por dividir com a gente a tua experiência, a tua história, a tua trajetória. Obrigada, Fá, obrigada, Clayton e me despeço por aqui, por hoje. Obrigada, Insiders, até o próximo episódio. Bem, gente, o Insidercast vai ficando por aqui. Se você gostou, compartilha esse episódio com quem você gosta. Se você quer nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos praticamente em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba Insidercast, nós estamos no LinkedIn, Insidercast, nós estamos no YouTube, Insidercast. Se você quer entrar em contato com a gente também, nós temos o nosso e-mail, onde a gente recebe críticas, sugestões, elogios e indicações, que é contato arroba insidercom ponto com. Mais uma vez, eu me despeço por aqui e muito obrigado a você que nos...